Ative a notificação e seja avisado de todo o nosso conteúdo. Você, torcedor do Corinthians, gostou da estreia do meio atacante Clayson com a camisa do Corinthians? E aí, bando de loucos, beleza? Aqui é Diego Valencia, estou aqui para gravar mais um vídeo para o canal Ultimão. Mais uma carona com o Ultimão. E olha, essa carona para falar do Corinthians líder do campeonato brasileiro. É, pessoal, como o Corinthians gosta desse campeonato de pontos corridos, né? É verdade que no momento que eu estou gravando esse vídeo ainda tem o jogo da Chapecoense. E a Chapecoense ainda pode ultrapassar o Corinthians na liderança. Mas o Corinthians finalizou aí o domingo, pelo menos na liderança. O cavalinho do Corinthians fez a festa lá no Fantástico. E é sobre isso e sobre o jogo contra o Atlético Goianiense que a gente vai falar um pouco nessa carona, beleza? Vitória importante, um assunto que eu sempre bato aqui na tecla. Que jogos fora de casa no campeonato brasileiro sempre é muito complicado. Mas, diante das circunstâncias, diante da aparente fragilidade do adversário, né? O Atlético Goianiense veio agora da Série B, não começou bem a competição. Eu tinha dito que era obrigação o Corinthians ganhar, vencer esse jogo. Era uma obrigação, era muito importante. E o Corinthians assim fez, conseguiu. Ah, mas o Corinthians enfrentou o Vitória e enfrentou o Atlético Goianiense. Dois times fracos, embora seja fora de casa. Mas o que é que precisa fazer quando se enfrenta o time fraco, né? É vencer e o Corinthians venceu. Mais um jogo por 1x0, né? O Corinthians vai voltando aí as suas goleadas por 1x0. Mas enquanto continuar assim, tá bom, né? E aí falando ainda um pouco mais sobre essa liderança do Corinthians. É óbvio que não deve ter nenhum corinthiano acreditando em título agora porque o Corinthians é líder com 3 rodadas. Mas, sem sombra de dúvidas, que em 3 rodadas é muito melhor ser líder do que estar lá embaixo, né? Então, não tem por que a gente se empolgar exageradamente com esses resultados. Mas também não tem por que tirar o mérito de duas vitórias seguidas fora de casa. Eu falei que essas vitórias seriam importantes também pelo fato de a gente ter tropeçado no jogo de estreia contra a Chapecoense. Na arena, então, em 3 jogos de 9 pontos possíveis, você fazer 7 tendo feito 2 jogos fora de casa é uma pontuação bastante satisfatória. Só lembrando que o Cruzeiro, que está empatado com a gente, também com 7 pontos, também fez 2 jogos fora de casa, só fazendo esse adendo. Falar agora do jogo, o Corinthians fez uma boa partida. O Corinthians dominou praticamente toda a partida, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. Criou suas oportunidades, né? Basta lembrar que, além do 1x0, teve aquele gol do Jô perdido. Como é que perde um gol daquele, né? Eu falei até na live que creio que ele tenha perdido o gol pela tamanha facilidade que era concluir a gol. Ele acabou finalizando em cima do goleiro. É muito fácil falar aqui, né? Mas eu deduzo que o fato de ter sido um gol tão fácil, possa ter feito com que ele tenha menosprezado a jogada. E também teve a oportunidade no segundo tempo, naquele gol, cara a cara, que o Clayson perdeu. A gente fez 1x0 numa grande tabela entre Romero e o Arana. E o Arana deu um belo passe para o Rodriguinho, que mais uma vez decidindo o jogo, mais uma vez marcando gols. O nono gol do Rodriguinho na temporada, igualou mais uma vez com o Jô. Tá uma briga grande aí entre o Rodriguinho e o Jô aí na artilharia do ano. É o 22º gol do Rodriguinho com a camisa do Corinthians. E o curioso que é o 15º gol dele, marcado fora de casa. Rodriguinho marcando gol de canhota. Ele tem muita facilidade de finalização com a perna esquerda. E isso faz um jogador cada vez mais importante. Ressaltar também a assistência do Guilherme Arana, né? Deu um belo passe para o Rodriguinho. Ele já tinha dado a assistência do gol que o Jô perdeu. Guilherme Arana, sétima assistência no ano. Também tá se destacando bastante aí no setor esquerdo do Corinthians. Então, basicamente é isso. Um jogo onde o Corinthians dominou. Se teve um pecado do Corinthians na partida, foi o pecado de não matar o jogo. Eu costumo falar que 1x0 é muito difícil de você administrar, né? Sempre tem uma bola de escanteio, tem uma bola perigosa. E acabou acontecendo no final do jogo, né? Uma bola orçada na área onde o jogador do Atlético conseguiu um bom cabeceio. E o Cássio conseguiu uma importantíssima defesa. Defesa importante também porque ele tava frio no jogo, né? Deduzo eu que pra um goleiro passar o jogo todo sem ter muitas participações na partida, ter que fazer uma intervenção daquela, deve ter um grau de dificuldade ainda maior. E o Cássio, quando exigido, foi muito bem naquela defesa no final do jogo. E aí, já que eu falei do Cássio, falar de algumas situações individuais do jogo. A zaga do Corinthians manteve aí um bom nível de atuação, mais um jogo que o Corinthians não leva gol. Mais um jogo que o Corinthians não leva gol com o Pedro Henrique, né? Quem gosta de cornetar ele falando que o Corinthians sempre leva gol com o Pedro Henrique. Não levou contra a Vitória, não levou agora em Goiás contra o Atlético Goianiense. Então, a defesa do Corinthians aí mantendo um bom nível de atuação, como tem sido nos jogos, na temporada, né? Eu gostei bastante do desempenho da dupla de volantes do Corinthians. O Maicon e o Gabriel, na minha ótica, fizeram uma ótima partida. Mas, entre os dois, ainda vou destacar mais o Gabriel. Fez uma grande partida, na minha opinião. E eu já tinha elogiado o Gabriel no último jogo contra o Vitória. Mais um bom jogo do nosso volante. Bons desarmes, bem atuante, bem concentrado ali no meio campo. Gostei bastante da atuação do Gabriel. Outros destaques é o Rodriguinho, né? Mais uma vez, sendo decisivo. Também, além do gol, fez uma boa partida. E o Romero, pra mim, foi disparado o melhor em campo do Corinthians. O Romero fez uma grande partida, mantendo o seu nível ali defensivo muito bem. E, ofensivamente, foi um dos jogos que o Romero mais contribuiu, chutando de fora da área. Inclusive, até puxando bons contra-ataques. Que foram algumas críticas que eu acabei dando ao Romero nos jogos. Que ele fazia com que o Corinthians perdesse muitas oportunidades de contra-ataque. Então, não marcou gol, né? Acho que o atacante precisa ter essa marca registrada do gol. Mas o Romero, pra mim, foi o melhor em campo e fez uma grande partida. Talvez, quem sabe, até a melhor partida do Romero nesse ano de 2017. E aí, o destaque negativo, na minha opinião, vai ficar pro Meia Jadson. Uma partida muito ruim, errando muitos passes. Errando até cobranças de falta, que é uma das suas principais qualidades. E eu não gostei da partida do Jadson. Tanto que ele foi substituído pelo Clayson. E o Clayson vai ser o assunto principal dessa nossa carona. Você, torcedor do Corinthians, gostou da estreia do meio atacante Clayson com a camisa do Corinthians? A minha opinião sobre a estreia do Clayson é que... É fato que ele perdeu um gol que não se perde, né? Saiu cara a cara com o goleiro, num belo passe do jogo. Acho que vale a referência. Mas não dá pra avaliar a estreia do jogador apenas por esse gol perdido, né? Se a gente for avaliar dessa forma, é melhor que o Clayson volte pra Ponte Preta. Na minha opinião, o Clayson, no pouco tempo que esteve em campo, fez uma boa partida. Eu faço um comparativo, um paralelo com o Clayton, que veio do Atlético Mineiro. Eu acho que o Clayson, nesse pouco tempo que esteve em campo, já demonstrou muito mais do que o Clayton. Um jogador de personalidade, um jogador que não se esconde do jogo. Foi pra cima do adversário. Enfim, no pouco tempo que esteve em campo, eu achei muito atuante, muito participativo. E gostei da sua participação. Eu acho que vai ser um jogador útil pro elenco do Corinthians. Mais importante do que ficar pensando se ele vai ser titular, se ele não vai ser. Reforçar o elenco. Então, eu particularmente gostei bastante da estreia do meio atacante Clayson, beleza? Próximo sábado, o Corinthians vai enfrentar o Santos na Arena Corinthians. Jogo às 19h. Dá mais do que na hora do Corinthians voltar a vencer o jogo na Arena Corinthians. Já estamos há quatro jogos sem vencer na nossa Arena. E será muito importante que a gente volte a vencer. Vai ser um jogo difícil. Clássico é sempre muito complicado. Mas eu vejo o Corinthians num bom momento. O time do Santos não vive um momento tão bom assim. E espero que o Corinthians consiga um bom resultado. O meu palpite pra esse jogo vai ser 2x0 pro Corinthians, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo do canal Ultimão. Se você gostou, deixa aquele like pra ajudar a divulgação do nosso canal. Participe nas mídias sociais, no Twitter, no Facebook. Aqui no YouTube, participe. Deixe seu comentário. Porque é pra você que a gente produz todo esse conteúdo, beleza? Então é isso. Eu vou indo nessa. Até o próximo vídeo. Até a próxima live. E vai, Corinthians! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho